Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso público do município de Araguari, em Minas Gerais, que será a banca IBGP que irá elaborar a prova. Nesse vídeo eu vou falar sobre o cargo de professor 1 ou professor PEB 1, ou PEB-AR também, que eu já vi em algumas provas anteriores. Eu tenho um pacote de provas anteriores de professor PEB 1, que é professor 1 também, e também um curso de informática com foco na banca IBGP. A prova objetiva será no dia 18 de junho de 2023. Será cobrado na prova, para todos os cargos de nível superior, 10 questões de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de informática, 5 de conhecimento gerais, 5 de legislação, 10 de específica e um total de 40 questões. Eu tenho um pacote de provas anteriores de professor 1, que é professor PEB 1, da banca IBGP com gabaritos, e através delas você pode estudar português, raciocínio lógico, informática e a específica do cargo. Para adquirir é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. Se você ainda não conhece minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Playlist e a Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter questões de informática para concurso para você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na sua tela vai aparecer uma playlist de aulas minhas para Araguari com foco na banca IBGP. Assista e compartilhe também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.